Tema Nada pode incomodar o cristão Agora, estas nações continuam construindo, estudando e trabalhando e aprofundando na ciência e tudo mais assim. Mas veja você, Deus sendo infinito, ele conhece o fim desde o princípio, e antes disso acontecer, ele sabe como, quando e onde. Então podemos descansar seguros, pois desde que estejamos nele, tudo está muito bem. Não há necessidade de ficar com receio de nada, não existe nada que possa nos incomodar. Então estamos apenas descansando pacificamente, como criancinhas, e nada pode nos fazer mal. Então, o Deus infinito, veja você, esta é a razão pela qual creio em sua palavra. Você não crê? É porque aquela palavra é ele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo foi feito carne, e habitou no nosso meio. Agora, portanto, Deus sabia que ele mesmo não podia falhar, porque ele estava acima de Satanás. Então ele simplesmente se entregou, veem, sua palavra. Então esta é a derrota. Parágrafo 25 Mensagem Revesti-vos de toda a armadura de Deus Pregada pelo irmão William Marion Brana Pregada pelo irmão William Brana